Eu sou Tione Martins Vicenzi, tenho 66 anos, estou nos pera, gente, eu amo, por quê? Aqui ele trabalha com o nosso cérebro, para que ele saia da zona de conforto e nos faça pensar rapidamente, raciocinar, ele é tão bom, não só para que a nossa memória seja trabalhada, para que nós não nos esquecemos daquilo que vamos fazer, mas ele é muito bom para evitar o mal de Alzheimer e eu sou uma pessoa que eu estou amando muito e eu gostaria que mais pessoas viessem procurar ou superam e tenho certeza que vocês vão gostar.